Bom dia, bom dia, quem que você tá falando aí, com quem que você tá falando, bom dia mamãe, eu tava no banheiro e ele tava que te procurava, ele tava te procurando, faz um tempinho que ele tá conversando aqui, com quem que você tá conversando, bom dia, bom dia, bom dia, Savoninha, vamos conversar aqui, você não acha que tá muito cedo não, hoje é sábado, hein? Hoje é sábado, eu adoro quando ele faz essa boquinha, ele faz assim mesmo, safadão, safadão, opa, que gostoso, vamos ficar até mais tarde.